Atenção, atenção para o Alerta Miraculous! Ai não! Não acredito no que eu tô vendo! O Adrian com o Miraculous do Pavão! E esse tablet aí, hein? Só pode ser o da Natalie! Ele vai descobrir todos os segredos do pai! Ou ainda, se aliar ao Gabriel Agreste! Bora continuar ligadíssimos no Alerta Miraculous!